Fala galera, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Alisson e hoje eu vou falar pra vocês sobre custos de uma viagem pra Gramado Vou falar dos lugares que eu decidi visitar, onde eu me hospedei, como economizar na cidade E eu já adianto pra vocês aqui uma dica de ouro, se você realmente quer economizar, a melhor dica é ir no seu aniversário Mas calma que eu vou falar mais sobre isso e também pra quem não vai na data do seu aniversário Vou falar também como economizar e como conseguir desconto nos passeios E atenção aqui, vou falar no final do vídeo, coisas que não te contam sobre Gramado E pra você ficar atento aí pra evitar gastar dinheiro à toa e também evitar dor de cabeça Então vem comigo que nessa viagem teve até pedido de casamento publicamente E eu passei muito frio também, mas comi pra caramba Bora lá ver como que foi essa viagem A cidade é realmente muito linda e eu fiquei deslumbrado porque a arquitetura de lá parece muito com aqueles cenários de filmes E dependendo do horário você não acha ninguém na rua, não tem lixo jogado, é tudo muito limpo e organizado Bom, mas pra chegar até Gramado nós pegamos um voo até o aeroporto de Porto Alegre E de lá pegamos um ônibus da empresa Citral que custa R$67 a passagem Dentro do aeroporto mesmo tem uma agência lá da empresa Tem saída de vários horários E aí lá do aeroporto nós fomos direto pra Gramado E a viagem durou um pouco mais de duas horas A passagem aérea saiu em torno de R$480 ida e volta Saindo da cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul até o aeroporto de Porto Alegre Eu comprei no site da Max Milhas e parcelei em quatro vezes O vídeo que eu ensino a achar a passagem barata tá no card Mas depois desse vídeo aí você dá uma olhadinha lá Ficamos hospedados pertinho da Avenida Borges de Medeiros Em um local chamado Vale del Aqua Optei por lá porque fica no centro e perto de vários atrativos gratuitos Como a Fonte do Amor Eterno, Cafeteria, Chocolaterias e tudo mais Além de ser perto da rodoviária e da pizzaria Cara de Mão A reserva foi feita pelo site do Booking.com E como eu tenho cadastro do Dinius eu ganhei 10% de desconto Nós pegamos cinco diários que custou R$2.187 Mas nós dividimos esse valor em oito pessoas Então não ficou pesado pra ninguém Mas tem locais lá mais baratos pra quem vai de casal ou sozinho também Só dá uma olhadinha em outros bairros Em relação aos passeios nós fomos no Skyglass E eu paguei R$110 na plataforma Mais o brinquedo abusado Que daí sai mais barato comprar os dois juntos Do que você comprar um ou outro separadamente Eu paguei meia entrada com a carteirinha de estudante E tive que comprar na bilheteria mesmo Mas pra quem não é estudante relaxa que tem dica mais pra frente O Skyglass ele fica em Canela Então pegamos um Uber até lá Aqui é um outro ponto Que você deve ficar atento também na cidade Que eu vou falar já já também Mas voltando ao passeio O lugar tem uma vista incrível E sim, dá um medinho Tá com medo? Tô Mas vale muito a visita É uma grande experiência Agora o brinquedo abusado Ele me deixou um pouquinho tenso Por mais que ele vai bem devagar Parece que aquilo ali dura uma eternidade É proibido filmar enquanto você tá no brinquedo E eu inventei de sentar logo na frente E dava pra ver todo o abismo lá embaixo E partindo pra próxima aventura Que foi visitar o Snowland Eu paguei 100 reais como estudante Direto no site deles Pra mim foi uma super experiência Eles dão essas roupas aí pra você colocar Porém ela não protege muito do frio não É mais pra não se molhar mesmo Porque eu tava com um monte de roupa por baixo E passei frio do mesmo jeito Lá dentro estava a menos 10 graus Lá tem apresentação Não tem escorregadores Tem pista de patinação Só pra esquiar que era uma atração à parte Fomos jantar também no rodízio de pizza No Porto Cara de Malo Gente lá não é só um jantar É um espetáculo à parte E um dos mais caros também pra comer Porém vale cada centavo Eu particularmente achei muito caro no começo Se eu não me engano o preço varia de 100 até 240 reais por pessoa Mas depois o pessoal que tava com a gente Decidiu assinar o Prime Pra conseguir desconto Fomos também conhecer o Olivas de Gramado E visualmente é um lugar incrível Porém bem salgadinho pra consumir lá dentro Pra entrar eu paguei na portaria como estudante 49,90 E de consumo incluindo o passeio de bike Mais duas cervejas e duas águas sem gás Foram 127 reais E na bike voadora que eu fiz foi 70 reais Aí lá eu fui me aventurar na bicicleta Depois de assinar um termo Retirando toda a culpa do atrativo Caso algo de errado acontecesse Mas enfim Fui só pra proteção de Deus E foi uma aventura muito bacana Que realmente você se sente voando lá Você pode pedalar Ou você pode usar a opção elétrica também Fica a seu critério E voltando pra sede Tem um sunset incrível Com um DJ que fica ali tocando as músicas Enquanto o sol se põe E foi nessa hora que meu irmão aproveitou Pra pedir a mão da minha cunhada em casamento Nesse cenário incrível Youngblood thinks there's always tomorrow Youngblood thinks there's always tomorrow O Olivas de Gramado tem várias outras atrações gratuitas Que você pode fazer lá dentro Porém não deu tempo de fazer tudo O que o atrativo oferece Então eu recomendo ir lá cedo Pra aproveitar bastante E eu não poderia ir pra Serra Gaúcha E não viver a experiência de um café colonial Que eu sempre quis conhecer também E lá fomos nós Encher a barriga Eu gastei 80 reais no rodízio Mas tem de tudo Que você imaginar lá pra comer Desde doce Salgado Vinho A vontade Café Suco Enfim Você sai de lá rolando E se quiser ficar o dia todo lá comendo Você pode ficar até as 22 horas Sem problema nenhum Moana aqui pedindo atenção Pra aparecer no vídeo Olha lá Dá um oi pra Moana Carinha deu Sem vergonha no último E agora que vem a parte polêmica Mas gente O que eu quero que vocês entendam aqui Não é pra problematizar o local Nem os trabalhadores Nem nada Nada disso É apenas pra relatar a minha experiência no local Pra ajudar vocês que forem lá A ter uma melhor experiência Que você puder ter na cidade É melhor você ir ciente também De como as coisas funcionam lá na cidade Primeira coisa então Com transporte de aplicativo Nós utilizamos lá o aplicativo da Uber Pra levar a gente pro Skyglas E pro Olivas de Gramado Então o que que acontece Se você procurar um motorista pra te levar lá O aplicativo vai aparecer um valor E aí os motoristas vão aceitar a corrida E aí eles vão te enviar uma mensagem Falando que estão indo até você Pra conversar com você Que eles vão te fazer uma proposta Aí quando o motorista chega Ele te oferece um outro valor Diferente do aplicativo Mas aí cabe você aceitar a proposta deles ou não Com a gente Nós já estávamos dentro do carro do motorista Parado ainda Aí ele falou pra gente Que fazia por 150 reais Se eu não me engano O preço no aplicativo Estava em torno de 30 reais Entre 30 e 40 reais Mas a gente falou que não Que a gente não Pedimos pra ele cancelar Que a gente não queria dessa forma E aí a gente desceu do carro E procuramos outro motorista Que aceitou a corrida Tranquilamente pelo preço do aplicativo Levou a gente lá numa boa E na hora de voltar A gente achou o motorista lá Foi bem rápido também No Sky Glass não teve problema nenhum Com achar o motorista E aí a gente veio embora tranquilo No outro dia quando a gente queria ir pro Olivas Aconteceu a mesma coisa O motorista falou que estava vindo Pra oferecer uma proposta E a gente já sabia como funcionava Então a gente acabou optando Por não fechar a corrida com eles Como o pessoal já tinha alugado o carro Então nós optamos por pagar mais uma diária Entre 150 reais E pagar mais uma diária Que ficava mais barata do carro A gente optou por ficar com o carro Mais um tempo E aí a gente foi e voltou tranquilo Dos passeios Só que aí você alugando o carro Vem outro problema também Porque o que acontece Quando você faz o aluguel do carro Mesmo no contrato Estando falando pra você devolver o carro No dia seguinte As agências de locação lá de casa Não abrem no final de semana É até sábado, né? Meio dia Mas a sua diária vai acabar Às vezes sábado Lá duas horas E aí você não consegue Devolver o carro na parte da tarde E se você vai pegar o carro também Ou no domingo Ou pra devolver no domingo Então você não consegue devolver Então acaba que você automaticamente Pega diárias a mais Ali no final de semana Inclusive enquanto a gente estava lá Tinha uma família Que tinha acabado de chegar No sábado à tarde Pra retirar o carro Porque no sistema Eles fecharam os diários Contando, né? Pra retirada no sábado E não tinha ninguém na agência Pra eles poderem retirar esse carro Então tem que ficar atento Aí também a essas coisas E pra quem pode viajar Na data do seu aniversário É uma ótima data pra você Porque você consegue economizar bastante Tanto em atrativos Quanto em restaurantes E tanto o gramado Quanto o canela Os atrativos É uma entrada gratuita Aí pros aniversariantes O Skyglass, por exemplo Libera a plataforma E o brinquedo abusado Pra você estar aproveitando E passar o dia lá E no Snowland também Só que o Snowland Você tem que tomar cuidado Porque tem um dia da semana Que não abre Então no site deles Eles informam, né? Que eles dão ingresso Pro aniversariante Porém, se você for No dia que o parque Tá fechado Você pode ir no dia antes Ou um dia depois Só que eles não informam Que se for a alta temporada O parque abre todos os dias E aí você acaba perdendo Aí em restaurante também Se você for Eles dão um docinho lá Pra você cantar parabéns E comemorar com seus amigos E muito cuidado aí Com as abordagens Dos vendedores de imóveis Gente, eu sei que é o trabalho Do pessoal de lá Mas tem muita gente Que tá viajando aí E não faz a menor ideia Do que essas pessoas Estão oferecendo E aí até eles contarem Pra você O que que eles estão vendendo Você já perdeu um tempão Ali de passeio Porque eles tem uma lab Muito boa Eles vão te envolvendo Ali na conversa Te oferecem um café aqui Um brindezinho ali Um voucher aqui E quando você viu Você já tá lá dentro Sentado Você não sabe nem como dizer não Pra eles Então muito cuidado Se você já não tem interesse Em comprar E continua o seu passeio Dessa vez a gente se passou Por mal educado Porque o pessoal Tava insistindo muito Pra gente Pra falar com a gente Pra comprar Mas a gente já sabia Do que que era Então a gente acabou ali Recusando e seguindo Nosso passeio Agora sobre os preços Dos atrativos Não deixe pra comprar nada Na entrada dos passeios Ou dos restaurantes Você vai acabar pagando Muito mais caro E ainda corre o risco De não ter vaga Pra você entrar E os preços Eles variam muito Tanto de alta Quanto pra baixa temporada E aí também Dependendo do site de oferta Que você for comprar Seu ingresso E pra você conseguir desconto Aí existem vários sites Que ofertas Como o VUP O Tio Ofertas E o Laçador de Ofertas Tem também o aplicativo Prime Que eu já citei aqui Você consegue desconto Também comprando Com antecedência Nos sites oficiais De cada atrativa E empresa e restaurante E pra você ter uma noção De valores de refeição Aqui nessa tela Eu vou deixar Vários comprovantes aí Que eu tive com gastos De refeição E você pode pausar E se você quiser Dar uma olhada Só pra você ter uma noção Mesmo de quanto Você vai gastar Com alimentação por lá E por último Teve um passeio Que eu queria muito ter feito Que é a trilha No pé da cachoeira Da Cascata do Caracol Eu não consegui fazer Entrei em contato Com o pessoal lá Pra eu poder ir lá Gravar vídeo Pra mostrar pra vocês Como que é Porque eu achei muito bonito Mas eu não consegui Um desconto Uma proposta muito boa Eu já tinha gastado Muito também Com os outros passeios E eu acabei optando Por não fazer Qual o cheio de desconto Que eles me deram Acho que dava R$7,00 só de desconto Acho que era 5% Então não dava muita diferença No valor total do passeio Então eu acabei optando Por não fazer Gente, mas lá tem muita coisa Pra conhecer Tem muito lugar bacana Que dá pra você ir Mas não dá tempo De você conhecer tudo Tem que ficar um tempão lá Eu pretendo voltar também Uma hora que der Mas se você já foi Deixa nos comentários Como que foi sua experiência Eu vou adorar ler E lembre de levar roupa de frio Pra você não passar frio lá E tirar bastante foto bacana Muito obrigado Por assistir até aqui Um beijão E até a próxima